Oi, sou o Novo aqui e queria saber se você pode ensinar cálculos com números assim, 0,32 menos 21 sobre 50, por exemplo. Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá no Passeio Direto, confira, o link está na descrição. Hoje eu vou apresentar o cálculo de 0,32 menos 21,50 avos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ok, eu tenho aqui um número decimal, 0,32, e eu tenho aqui uma fração 21,50 avos. Veja só como eu vou proceder. Eu vou começar observando o seguinte, o número 0,32, eu vou usar esse cantinho aqui, o número 0,32 é um número decimal. Esse número, ele pode ser escrito na forma de fração da seguinte maneira, eu vou colocar um traço de fração aqui, e veja só como eu vou proceder. Ele tem duas casas decimais, ocupadas aqui pelo 3 e pelo 2, duas casas decimais. Então, embaixo da fração, eu vou colocar o 1, seguido por dois zerinhos. Duas casas decimais aqui correspondem a dois zerinhos aqui, tá bom? Em cima do traço da fração, eu vou colocar o número que a gente tem aqui, só que sem a vírgula. Sem a vírgula, ficaria 0,32. O zero à esquerda pode ser ignorado, e eu escrevo apenas aqui como 32, beleza? Então, temos aqui 32 centésimos. Essa é a fração decimal, que corresponde a 0,32. Agora, eu estou percebendo que o denominador aqui é 50, né? Esse 0,32, eu vou substituir por 32 centésimos. Mas, como eu vou fazer uma subtração muito em breve, é mais fácil fazer subtração de frações que tem denominadores iguais, né? Além disso, eu percebo que eu posso simplificar aqui. Eu quero que você perceba que tanto 32 como 100, ambos são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Veja com o que eu vou ficar. 100 dividido por 2 é 50, aqui está. E 32 dividido por 2 é 16, aqui está. Então, 0,32 também é igual a 16,50 avos. Agora, observe. A gente viu que 0,32 é o mesmo que 16,50 avos. Eu vou anotar bem aqui. A gente vai fazer uma subtração, né? Esse menos eu repeti aqui. Essa outra fração eu vou apenas repetir. Aqui está, 21,50 avos. Na subtração de frações que tem denominadores iguais, é muito fácil. Eu apenas repito o denominador, que no caso é 50, e eu faço a continha com os numeradores. No caso, eu vou ter 16 menos 21. Aqui está. É nessa hora que você tem que ter muita calma. Eu vou repetir aqui o denominador. Por que eu tenho que ter calma, professor? Porque eu tenho aqui 16 menos 21. O 16 está sem sinal, então a gente sabe que ele representa um número positivo. E aqui eu tenho menos 21. É como se eu tivesse 16 reais, estivesse devendo 21 reais. Eu pago 16 e ainda fico devendo quanto? Fico devendo 5 reais. Então, o resultado é menos 5 aqui em cima, tá? Lembrando que a gente começa a lidar com números positivos e números negativos a partir ali do sétimo ano normalmente, tá bom? Então, 16 menos 21 é igual a menos 5. Então, o resultado é menos 5,50 avos, mas eu vou trabalhar um pouco mais com ele. Veja só. Esse menos eu posso colocar na frente da fração, de tal maneira que o resultado é menos 5,50 avos, desse jeitinho. E para completar, eu ainda posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui em cima e aqui embaixo por 5. Então, eu vou repetir o sinal de menos aqui. 5 dividido por 5 é 1. Aqui está. 50 dividido por 5 é 10. Aqui está. Então, o nosso resultado final é menos 1 décimo. Eu gostaria de lembrar que nessa parte aqui, quando eu cheguei a 16 e 50 avos, eu poderia ter simplificado um pouco mais, dividindo em cima e embaixo por 2. Eu não fiz isso, porque nesse ponto, eu vi que o denominador aqui era 50, que era o mesmo denominador que eu tinha aqui. Aí ia facilitar essa parte aqui das contas. Porque na subtração e na adição de frações que tem denominadores iguais, a gente só repete embaixo e faz a continha com os numeradores, né? Então, parar por aqui facilitou meus cálculos nessa etapa. Eu decidi pegar o caminho de transformar esse número decimal aqui para a forma de fração, né? Mas eu poderia ter tomado outro caminho. Eu poderia ter transformado essa fração aqui para a forma de número decimal, de uma maneira bem especial. Veja só. Onde a gente tem a fração 21 cinquentavos, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Veja só o que acontece quando eu faço isso. 2 vezes 50 é 100. Aqui está. 2 vezes 21 é 42. Aqui está. Mas e aí? 42 centésimos, eu posso transformar para a forma de número decimal escrevendo 0,42. 42 não tinha vírgula aqui. A gente imagina que a vírgula está ao final. E como a gente está dividindo por 100, que é 1 com 2 zerinhos, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Ao chegar aqui na frente do 4, eu coloco a vírgula e completo com um zerinho aqui. E daí, professor? Isso significa que essa conta poderia ter sido feita assim. Essa aqui é a primeira forma, né? Vamos fazer de uma segunda maneira aqui. Eu vou repetir, nessa vez, o 0,32. Aí, temos o menos, né? Que eu estou repetindo aqui. Aí, 21 cinquenta avos é o mesmo que 42 centésimos, que é o mesmo que 0,42. Então, ficaria assim. Menos 0,42. O 0,32 está sem sinal, então ele corresponde ao número positivo. E aqui eu tenho menos 0,42. Operando com esses números decimais aqui, a gente poderia pensar assim. O resultado vai ter o sinal correspondente àquele número que tem o maior valor absoluto. No caso, é esse número aqui. O resultado ia ser negativo. E a gente faz a quantia de menos. Faz o maior valor absoluto, menos o menor valor absoluto. 0,42 menos 0,32 dá 0,10, certo? Que é o mesmo que 0,1. Porque o zero ao final de um número decimal pode ser ignorado. Então, o resultado dessa conta é menos 0,1. Que pode ser escrito como menos 1 sobre 10. Menos 1 décimo. Que é o mesmo resultado que a gente já tinha obtido antes, né? Então, eu fiz esse cálculo de duas formas diferentes. Deixe aí um comentário dizendo qual foi a forma que você achou mais fácil. A primeira ou a segunda? Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. E vá dar uma olhada lá, se possível, no meu perfil no passeio direto. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho